Música Olá, cá o telespectador. Bem-vindo ao Jornal de Notícias de Calumário. Música O jornalista e escritor moçambicano Adelino Timóteo lançou nesta quarta-feira no Salão Nobre do Conselho Municipal da Cidade de Calumário três obras literárias da sua autoria. O jornalista e escritor moçambicano Adelino Timóteo lançou nesta quarta-feira no Salão Nobre do Conselho Municipal da Cidade de Calumário três obras literárias da sua autoria, nomeadamente Nojos de Mucarungo, Livro Mulher e Não Chora Carmen. Adelino Timóteo nasceu a 3 de fevereiro de 1970 na cidade da Beira, formado em docência de língua portuguesa não chegando a exercer a sua profissão, licenciado em Direito e atualmente jornalista do Canal de Moçambique. Em 2004 foi homenageado pelo Instituto Superior Politécnico Universitário e em 2007 pelo Conselho Municipal da Beira no primeiro caso pela sua poesia, no segundo pelo seu contributo cultural para a URB como escritor e artista plástico. Em 1999 venceu o Prémio Anual do Sindicato Nacional de Jornalistas para a Melhor Crónica Jornalística. Em 2011 venceu o Prémio Nacional de Revelação da Poesia a Emo, um enxerto de seus poemas traduzidos em italiano com hoste de revistas. São publicações deste autor, Os Segredos da Arte, Viaja e a Grécia através da ilha de Moçambique, à fronteira do Sublime, Mulungo, à Virgem da Babilônia, Nação Pária e em 2011, pelo alcance editores, Desfrutos do Mar e Desamores até a Padra, Prémio BCI A Emo 2011, entre outros. Bom, eu queria apenas com isso desbeirar um pouco o lançamento dos meus livros e também desmapotizar um pouco o lançamento dos livros. porque Kilimanjaro é uma das cidades mais antigas do país, com um manancial muito rico e com um potencial também rico, um filão também vasto de explorar, por explorar. O sabido é aqui nessas andanças, nessas margens do Rio dos Bons Sinais, que chegaram os primeiros exploradores, chegaram os primeiros aventureiros. E vir aquele mar e trazer aquilo que constitui a produção artística, a produção literária, significa também devolver a origem este manancial. Decorei o de 30 de setembro a 2 de outubro, em Kilimanjaro, o Seminário Nacional das Casas de Cultura, sob o lema Casas de Cultura, 40 anos da Independência Nacional, promovendo a comunidade antifacidade pública. Decorei o de 30 de setembro a 2 de outubro em Kilimanjaro, o Seminário Nacional das Casas de Cultura, sob o lema Casas de Cultura, 40 anos da Independência Nacional, promovendo a unidade na diversidade cultural. Na ocasião, o edil de Kilimanjaro, o manual de Araújo, pediu o maior envolvimento das lideranças na promoção e preservação dos valores culturais da província. Araújo realizou a importância da cultura como marca identitária dos povos. Nós queremos um município com vida, um município com alma, e o que dá alma às pessoas, ao município, às infraestruturas, aos prédios, é a cultura. E por isso nós batemos com o pé. Vamos pensar cultura, vamos viver, porque é importante que nós, a nossa história, quando se tira tudo o que o homem tem, para mim, o que fica é a cultura. Não se pega, apesar de podermos tocar alguns quadros. O presidente do Conselho Municipal da Cidade de Kilimanjaro, Manoel de Araújo, visitou na manhã de quarta-feira as instalações da Igreja Nossa Senhora do Livramento, para se interar no estado de conservação, onde manifestou o seu sonho em transformar a Venha Catedral e Museu da Escravatura. O presidente do Conselho Municipal da Cidade de Kilimanjaro, Manoel de Araújo, visitou na manhã desta quarta-feira as instalações da Igreja Nossa Senhora do Livramento, para se interar do estado de conservação, onde manifestou o seu sonho em transformar a Velha Catedral em Museu da Escravatura. A Catedral Velha, localizada entre as avenidas Marginal e Samora Machela, em Kilimanjaro, foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade. As instalações da infraestrutura encontram-se em avançado estado de degradação, carecendo de intervenções de vulto para melhorar a estrutura física do edifício. O Conselho Municipal de Kilimanjaro construiu um muro de vedação, enquanto aguarda a mobilização de parceiros e recursos para a reabilitação do patrimônio da humanidade. Segundo o Edil de Kilimanjaro, a ideia é reabilitar o edifício e transformar num museu ou algo que se possa preservar para outras gerações, para visitas turísticas, estudos e pesquisas. Há várias ideias. A minha, em particular, era se pudéssemos recuperar isto e criarmos... Kilimanjaro, às vezes, não tem museu nenhum. Portanto, esse poderia ser um primeiro museu. Eu tenho várias ideias de criarmos vários museus. Portanto, a ideia era, bom, de ser um museu da escravatura. Como sabe, do Porto de Kilimanjaro saíram milhares e milhares de compatriotas nossos que foram para as Américas e para outras regiões. Seria uma forma de homenagearmos esses nossos irmãos. Mas, isto está ao debate. Nós vamos lançar, no âmbito do projeto Kilimanjaro 100, nós queremos lançar essa ideia. Vamos discutir com vários setores da cultura, da educação, do turismo e outras, para que, de facto, consigamos valorizar este lugar. Nós temos o plano de ter um museu da escravatura, um museu da bicicleta, um museu da nossa própria história. Enfim, vários aspectos que nós gostaríamos de ter preservado. E assim foi o Jornal de Notícias de Kilimanjaro. Voltamos a ver-nos nas próximas ocasiões. Até lá. Fica bem. Tchau. 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 Tchau.